O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou uma investigação contra o empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter. Moraes também incluiu o bilionário no inquérito que apura a existência de milícias digitais. O ministro Alexandre de Moraes pede a investigação contra o empresário Elon Musk pela flagrante conduta de obstrução à justiça brasileira, incitação ao crime, ameaça pública de desobediência às ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma X. O ministro também determinou que se o X descumprir qualquer ordem judicial, estará sujeito à multa diária de R$ 100 mil por perfil reativado. O despacho é resultado dos ataques iniciados por Musk no sábado. Dentro da própria rede social, o bilionário questionou a conduta de Alexandre de Moraes e disse que vai retirar todas as restrições impostas pelo ministro, mesmo que isso resulte no fechamento do X no Brasil. Alexandre de Moraes é relator de inquéritos como o das milícias digitais, que investiga ações nas redes para disseminar mentiras e discursos de ódio. E também o de 8 de janeiro, que apura a tentativa de golpe de Estado por apoiadores de Jair Bolsonaro. Durante as apurações, Moraes determinou o bloqueio de contas no X de investigados que difundiam informações falsas ou incitavam o golpe. Sem citar diretamente os ataques de Musk, o advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu a regulamentação urgente das redes sociais. Um projeto de lei sobre o tema tramita no Congresso Nacional. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB, disse que vai pedir que o texto entre em votação para determinar as responsabilidades dessas plataformas digitais.